Rosas de Ouro Da Brasilândia para o mundo Brinda Rosas A força da comunidade É a força da nossa escola Canta Rosas de Ouro Tá em choque balão Vem celebrar É festa no terreiro Vem identidade Meu batuque curandeiro Saudade de te abraçar Minhas rosas A mais linda flor no gesto de amor Vem celebrar É festa no terreiro Vem identidade Meu batuque curandeiro Saudade de te abraçar Com vocês A mais linda flor no gesto de amor Abenção, meu velho Meu velho Barua Aê, o seu chachará aturar Trabalhar o seu poder Visto, azul e rosa Evolvo os ancestrais Peço proteção Começam os virtuais Ouro do tambor Ouro do tambor Oração do xamã Água do rio Corificação É fogo que o tempo não apaga A tabaque de crioulo Rezadeira na senzala A tabaque de crioulo Rezadeira na senzala Dança pajé É magia da floresta Deixa girar O povo já manda Amém Pro santo louvar Canta roseira Deixa a fé te guiar Dança pajé É magia da floresta Deixa girar O povo já manda Amém Pro santo louvar Canta roseira Deixa a fé te guiar Apago a luz E acendo verba pra saudar Dobro os joelhos E me curto para o pai Pai de tantas faces e caminhos Em tuas mãos Entrega o meu destino Deus unipotente Unipresente Salvador Pai, cordilha, expressa E salve o Senhor Longe de mim Ter sua força e poder Sua ciência e inteligência milenar O povo Cantando em oração A alma e o filho morrer Vem tentar Que o samba também Tem o dom de curar Vem semebrar É festa do meu Saudade 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 Que te abraça Rosas A vida for Um gesto de amor Vem semebrar Vem semebrar É festa do meu Saudade Vem semebrar Vem semebrar Minha Presidente Angelina Vem semebrar Minha Presidente Angelina Vem semebrar Minha Presidente Angelina O tempo não apaga A tabaque de crioulo Rezadeira na senzala A tabaque de crioulo Rezadeira na senzala Dança pagé É magia na floresta Deixa girar O povo de Aruanda Amém Pro santo louvar Canta a roseira Deixa a fé te guiar Apago a luz E acendo vela Pra saudar Dobro os joelhos Seguiu o suco Para o pai Vai de tantas faces E caminhos Em tuas mãos Entrego o meu destino Deus onipotente Onipresente Salvador Faço minhas preces Ao Senhor Longe de mim Ter sua força E poder Sua ciência Inteligência Milenar O povo Cantando em oração A alma E o brilho No olhar Vem quem anda Que o samba Também tem o tom De curar Vem semebrar É festa no terreiro Tem identidade Meu batuque Curandeiro Saudade 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 De te abraçar Rosas A paz Vida a flor No gesto De amor Vem semebrar É festa no terreiro Tem identidade Meu batuque Curandeiro Saudade Saudade De te abraçar Rosas A paz Vida a flor No gesto De amor Coro do tambor Coro do tambor Coração chamã Tá em choque Malandro Brilha rosa de ouro Coro do tambor Cuidado Bola rosa de ouro Bola rosa de ouro De merda Amor Cuidado Uro